Será que vale a pena ter conta no C6 Bank esse ano de 2024? Nesse vídeo eu quero te falar 8 pontos que você precisa saber antes de abrir sua conta pra você tomar uma decisão se faz sentido pra você ou não. Obviamente cada banco tem vantagens e desvantagens em relação a outras instituições financeiras e o C6 também tem algumas que eu quero mencionar neste vídeo aqui. Lembrando que o C6 foi um dos bancos que mais cresceu aí, principalmente entre os bancos digitais nos últimos anos, então faz sentido você considerar eventualmente pra ter uma conta lá também. Bom, eu não sou patrocinado pra falar nada sobre isso aqui, tô falando apenas alguns pontos que eu acho interessantes, os principais que a gente tem lá dentro do C6 Bank. Já fiz um vídeo bem parecido também sobre o Banco Inter que eu vou deixar aqui na descrição e vamos lá, né? Primeira coisa que eu acho que vale a pena mencionar sobre o C6 é que ele tem o JP Morgan como sócio. JP Morgan, pra quem não sabe, é um dos maiores bancos, se não for o maior, lá dos Estados Unidos. Desde alguns anos pra cá o JP Morgan investiu no C6 Bank e hoje ele tem 46% do capital do C6 e tem planos de aumentar ainda mais essa participação ao longo dos próximos anos. Então por mais que o C6 seja um banco digital, ele conta com toda essa estrutura, essa robustez e a solidez mesmo de um banco tradicional, um dos maiores do mundo, dos Estados Unidos, dando essa cobertura por trás caso aconteça alguma coisa, né? E além de tudo, pelo fato dele ser um banco, todos seus depósitos à vista, seus investimentos, depósitos a prazo, né, nos CDBs e por aí vai, eles são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então pensando em segurança, eu diria que é uma segurança bem boa, uma segurança bem parecida com vários outros bancos digitais e ele é um dos maiores aqui do Brasil também, junto com o Banco Inter, Nubank, então não seria um problema nesse caso. O segundo ponto que vale a pena a gente mencionar é que o C6 possui uma conta corrente gratuita e também tem a modalidade de conta de pagamento. Como ele é um banco, ele pode oferecer essa conta corrente com várias coisas que ele vem aumentando os serviços que ele oferece lá dentro ao longo do tempo e tem a conta de pagamento que tem a gratuidade, mas se você não cumprir alguns critérios, você tem que pagar uma pequena taxa. E quais são os critérios pra você ter essa gratuidade na conta de pagamentos? A conta corrente é gratuita. Mas pra conta de pagamentos, a gente consegue ter a gratuidade se você gastar a partir de R$500 no cartão de débito e ou crédito, contratar um plano acelerador de pontos do C6 Átomos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, contratar um seguro do C6 ou plano C6 Odonto, manter a partir de R$1.000 investidos pelo C6 Invest em qualquer produto e receber o seu salário pelo C6 Bank. É só você pedir a portabilidade e aguardar a aprovação em até 10 dias úteis de acordo com o próprio C6. Então, se você não se enquadrar em nenhuma dessas categorias aqui, você precisa pagar uma taxa de manutenção de R$4 mensais que vai ser debitado ali da sua conta. E pra você ativar essa isenção, eles consideram se você cumpriu algum desses critérios no mês anterior. Então, por exemplo, se no mês de janeiro você gastou R$500 no seu cartão, no mês de fevereiro você vai ter essa gratuidade e por aí vai. O terceiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a plataforma de investimentos que o C6 oferece. Além de ser um banco, o C6 também conta com uma estrutura de corretora de títulos e valores imobiliários. Então, ele oferece títulos de emissão própria, que a gente vai falar com, por exemplo, o CDB daqui a pouquinho, mas ele também oferece uma infinidade de outros produtos financeiros. Então, lá dentro você encontra títulos de renda fixa, você pode investir no Tesouro Direto, pode investir na Bolsa de Valores, em ações, fundos imobiliários, ETFs, contratos futuros e por aí vai. Você consegue investir em fundos de investimento. Então, é uma plataforma aberta de investimentos que você consegue acessar vários títulos do mercado financeiro. Óbvio que tem algumas categorias que não é tão completa quanto outras. Então, por exemplo, a parte de renda fixa, você tem alguns produtos de renda fixa, como CDBs e por aí vai, só que não é tão completo como algumas outras instituições. Por exemplo, XP e BTG, que oferecem mais diversidade de produtos, de emissões de renda fixa. Mas, pensando em renda variável e Tesouro Direto, não fica muito para trás, porque os títulos que você encontra lá, as ações, fundos imobiliários, você acha os mesmos em todas as corretoras. Então, não tem por que se preocupar quanto a isso. Mas, falando de renda fixa, por mais que você tenha uma oferta de produtos menor do que outras instituições financeiras, o quarto ponto que eu gostaria de enfatizar nesse vídeo aqui é sobre o CDB. Porque o CDB de emissão do C6, principalmente o CDB de liquidez diária, é um dos melhores do mercado no quesito de rentabilidade. Então, por exemplo, se você pega ali a liquidez diária do Nubank, você vai ter 100% do CDI aproximadamente. No Banco Inter, você tem 100% do CDI, mas que pode chegar até 102% se você estiver numa comunidade. E no C6 Bank, você tem 104% de CDI com liquidez diária. E tudo garantido pelo FGC, obviamente. Investimento mínimo a partir de R$1. Então, óbvio, existem alguns outros CDBs de liquidez diária que podem oferecer uma rentabilidade um pouquinho maior. Mas, dada a questão de risco, retorno e tudo mais, eu acho que o CDB do C6 Bank é, sim, um dos melhores do mercado. Então, é um ponto positivo para ele. O quinto ponto que a gente vai falar nesse vídeo aqui é sobre o programa Atomos, que é o programa de pontos que o C6 oferece para quem gasta no seu cartão de crédito, cartão de débito. E uma grande vantagem desse programa de pontos é que você, diferente de outros programas de outras instituições, você consegue acumular no crédito e também no débito. Então, na hora que você gasta o seu dinheiro no cartão de débito, você também ganha pontos. Outra vantagem que você tem é que você não precisa esperar a fatura fechar para conseguir o ponto. Você já consegue o ponto no momento que você faz a compra e você usa esses pontos, como todos os outros, para ou conseguir um cashback, você vende esses pontos para ganhar dinheiro na conta, você pode comprar produtos no próprio aplicativo do C6 com esses pontos, você pode trocar por passagens aéreas ou transferir também para algum outro programa de pontos, seja a Livelo, seja uma companhia aérea, o programa que você quiser. E ainda nessa questão de cartão de crédito, de pontos e tudo mais, o sexto ponto, que está ligado com esse aqui que eu queria falar, é sobre o cartão de crédito Carbon, que é uma modalidade do cartão Black que eles oferecem que você consegue ter esse cartão de crédito se você tiver ou R$15.000 de renda ou R$150.000 investidos no C6. E aí, com base nesse cartão, você consegue aumentar a sua pontuação, porque os cartões Black têm uma pontuação maior, e esse é um cartão melhor do que até o próprio cartão Black do C6, que você consegue até 3,5 pontos no cartão Carbon se você estiver investindo nos produtos de investimento. Eu não vou deixar aqui todos os pontos que você consegue em cada cartão do C6, porque tem muitas variáveis diferentes, então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês também. Mas se você tem um cartão Carbon e você investe a partir de R$250.000, R$500.000, R$1.000.000 de reais, você vai aumentando a pontuação que você consegue para cada gasto, para cada dólar gasto no seu cartão. Então, na medida que você investe mais no C6, você ganha mais pontos na medida que você está gastando seu dinheiro no cartão. O sétimo ponto que eu separei para a gente falar nesse vídeo é sobre a conta PJ e uma conta MEI, que o C6 oferece essas funcionalidades. Todas as contas têm lá a questão de transferência e tudo mais, o básico que toda conta bancária te oferece. E também tem produtos de renda fixa, como por exemplo o CDB de liquidez diária, que você pode investir o caixa da sua empresa para o dinheiro não ficar parado na conta corrente. Na modalidade da conta PJ, você também consegue ter boleto de cobrança e uma conta PJ internacional, para você fazer as movimentações em dólar, caso você precise. e eles também te oferecem uma maquininha C6 Pay, que você tem ali a maquininha de cartão de crédito, e se você vende a partir de R$5.000 no mês, esse benefício também não vai ser cobrado, senão vai ter anuidade da sua maquininha do cartão de crédito. E por fim, a última coisa que a gente vale a pena mencionar é sobre a conta global do C6 Bank, que você consegue tanto um cartão de débito Mastercard, para você fazer as suas compras no dia a dia. Eu já viajei lá para os Estados Unidos, por exemplo, utilizei o cartão de crédito do C6, não tive muitos problemas, e é bem fácil você fazer essa conversão do real para o dólar, inclusive você converte direto ali dentro do aplicativo, e você tem acesso tanto a essa conta de pagamentos em dólar, que você pode utilizar o cartão de crédito, quanto você pode deixar o seu dinheiro investido em investimentos globais ali dentro do aplicativo do C6. Sobre o spread, que muita gente tem dúvida, quanto que você paga para fazer essa conversão do real para o dólar. O C6 está ali entre as melhores ofertas do mercado, tem um spread de 2%, algumas das principais que você tem. A Nomad também tem 2% de spread, o Inter está melhor nesse quesito, tem 0,99% de spread, e todas elas têm o IOF de 1,1%. Então o IOF é o imposto que você tem que pagar para todas, que é igual em todas, mas o spread, que é o tanto que o banco cobra para aquele serviço, varia de instituição para instituição. Então o C6 e a Nomad tem 2%, o Inter tem 0,99%, e tem algumas outras contas que também oferecem spreads diferentes, depois vale a pena você dar uma pesquisada aí para ver se realmente faz sentido para você. E agora eu queria te pedir para você que chegou nesse momento do vídeo, comentar aqui embaixo até o fim, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, e como presente eu vou deixar esse vídeo aqui passando do lado, que é um vídeo que eu te falo 4 investimentos para iniciantes e com pouco dinheiro lá dentro do aplicativo do C6Bank. Então se você clicar nesse vídeo aqui, você vai ter acesso a esses 4 investimentos, eu acho que vale a pena você fazer, caso você tenha conta no C6, então clica aí que eu te vejo lá nesse outro vídeo, tamo junto e até a próxima.